Minas Gerais pode olhar para o futuro e ver um novo tempo. Estão sendo investidos mais de 37 bilhões de reais em obras e serviços que vão beneficiar todos os mineiros e gerar 365 mil empregos. Chegou a hora de Minas avançar. E aqui, bem perto de você, o Estado vai construir a tão esperada ponte sobre o Rio São Francisco, que vai contribuir para o desenvolvimento da região. Minas em obras, porque o futuro a gente faz todo dia. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Minas Gerais.